Pela época lá, a gente tinha muito, muito frio, né? Rapaz, aqui é um grande mapa pra nós, aquela época. A gente brincava no Rio de Mar, né, cara? Óbvio, Marinho. Coisa boa, hein? De novo, a Ficasse, com essa chuva doida aí. É bom demais, tá aqui, gente. Faltou o Will. Eu não fiquei sabendo, não, a história aí do Rio lá, caçava no Rio lá. Como é que foi essa história aí? Essa história aqui, aconteceu lá na beira do Rio, na Praça Barão, que é fora ali. Acho que ela era cantada com a avó lá, que morava ali. E eu tinha uma bola de basquete, a bola era do meu irmão, Caçava. E a bola passou pra mim. Era uma bola tão esquimação, aquela bola, a bola de esquimação pra tu. A bola era tão esquimada, que ela murchava à noite, você botava no sol de dia, ela inchava sozinha. Que é isso? Sério, juro por Deus. A bola também tinha vida própria. Sim, quem jogou basquete, quem jogou basquete lá no fundo do carro, você sabe disso. O Will deve lembrar dessa história aí. Ah, o Will deve lembrar dessa história aí. Beleza, eu comi a bola de basquete, xodó, a bola tava feia, já. Então, lá na praça, você tava na pela casa da sua avó. Aí, apareceu um guri, eu não lembro o nome dele, ele vendia até um colé, um branquinho, eu não abri um ele, não ia bater nos outros. Até essa é outra. Se eu encontrar esse guri hoje, ele tem um negócio pra acertar com ele. Ele tem medo dele mesmo? Tinha, é um guri sem graça. Você pegou o colé dele, não pagou, né? E eu e o Will, sentado com a bola, sentado com a bola, batendo bola de basquete, na frente, na cara da avó, ele ia, né? E até Vitor, na época, no Vitor, da praça, assim. Aí, o guri passou lá no Vitor, e ele viu que ele ia acertar. Depois, o Vitor falou pra nós, o guri falou, ó, eu vou roubar a bola daquele guri lá. E eu e o que é sentado lá, brincando. Aí, chega o guri, despreta lá, e eu e o que é sentado, que porra. Aí, o guri falou assim, presta a bola aí. Aí, eu olhei e falei assim, ah, ele é quieto, né? O Will também é quieto. Nós dois sentados. Aí, eu falei, bom, eu dei a bola pro guri. A bola de basquete. O guri pegou a bola e saiu correndo de bicicleta. O Will, pra cá, pregou atrás desse guri. Pregou atrás desse guri, lá embaixo pegou o guri. O pessoal vai estar com o guri lá embaixo, na frente, no colégio. União e Força. E eu indo atrás, o que é oitano que eu segurei com a bola, o que ele segurou na bola, assim, tá bom? E o guri ia só na cara dele. Mas ele não largou a bola, até eu chegar lá. E aí, então assim, eu, puta merda. Despo de amizade, como é que é, né? Ele defendeu o roubo da minha bola de basquete. E aí, também, não soltou a bola, então... Caramba, mas não soltou a bola. Não soltou a bola. Caramba. Essa é mais uma história do Twitter, hein? O dia que o Will quer defender o roubo da bola de basquete.